Prezados amigos, olha só que parada maneiríssima cara Um chaveirinho do Zippo né Isso aqui é uma, acho que é da década de 80 ou 90 Hoje já não tem mais, infelizmente a Zippo devia voltar urgentemente com isso The scent never spent to repair a Zippo lighter O centavo nunca gasto para reparar um isqueiro Zippo Porra, que bagulho maneiro, um chaveirinho Para quem curte o Zippo, para quem gosta do colecionismo Onde você tem aí uma moedinha, uma moedinha americana De um centavo, dizendo justamente isso O negócio é tão bom, tem garantia vitalícia Que você pode até guardar uma moedinha para sempre Que você não vai nunca precisar O máximo que você vai precisar é da moedinha Às vezes para abrir a parte de trás do isqueiro Para trocar a pedra Bacana demais, cara, a Zippo devia investir nisso daqui Porque, primeiro porque hoje em dia ninguém mais está fumando Então provavelmente o Como é que se fala, a quantidade de isqueiro vai ser menor Cada vez menor E segundo porque realmente é um isqueiro para a vida toda Se você cuidar bem, você tem para sempre Passa até para os seus netos Fora isso tem a garantia vitalícia Se tiver um probleminha de folga Alguma coisa, você manda para eles Eles reparam e tal E é mais ou menos o que aconteceu com a Vitorinox Hoje em dia já não tem mais tanto Tanta gente utilizando canivete Infelizmente Essa aqui é a grande verdade Então o que é que eles fizeram Tem mochila Tem vestuário Perfume Tem um monte de coisa Com a marca Vitorinox Com a marca Benger Relógio Daqui a pouco também ninguém vai mais usar Porque Hoje você pergunta a hora para alguém O cara tira do celular, né? Aliás, um dia desse Um mendigo me perguntou a hora, cara Eu parei tudo o que eu estava fazendo O cara, mas que horas são? Eu falei, cara, mas Por que você quer saber que horas são, velho? Porra Não é para isso que você virou mendigo, cara? Para não ter que se preocupar com hora? Porra, deixa para lá Tanto faz se é meio dia Se é uma hora da tarde Tanto faz Tanto faz como tanto fez, né? Esse é o É o lado nobre da mendicância, né? Você não precisa se preocupar com horário Com não sei o que Voltando ao assunto Podia fazer isso Só que ela faz timidamente Ela tem umas canetas Zipo muito ruins Tiga-se de passagem Acho que carteira Tem alguma coisinha Ela podia ter mais, cara Podia ter jaqueta É... Os relógios melhores Não são bons Canetas melhores Toda uma série de coisas Por exemplo, a Zipo Desculpa, eu estou meio gripado, cara Estou meio doente A Zipo é dona da case Daqueles canivetes case e cutlery, né? Cutelaria case Ela foi comprada pela Zipo Porra Investe bastante nisso aí, cara Para ficar um negócio, sabe? É muito caro Podia ser mais vendido Podia ser mais É... Mais popular, né? Não só com o canivete isqueiro Mas Uma série de outras coisas Mas eu queria só mostrar para vocês aqui Meus incautos ingratos Inscritos Né? Esse lindo chaveirinho aqui Comprei mais para colecionar Porque eu não vou colocar no chaveiro E fica a dica aí Quem sabe a Zipo não volta com a... Se as pessoas me ouvissem, né? Tudo seria diferente Tudo seria melhor Não volta com esse chaveirinho Seria maravilhoso Abraços! Abraços! Abraços!